Fala galera, beleza? Jairton Silva na área. Galera, depois de vários dias aí sem fazer vídeo, né? Infelizmente estava isolado aí com Covid, com o Coronavírus, mas graças a Deus deu tudo certo, já saí e estou de volta, né? Estou de volta às análises, estou de volta às apostas, enfim. Vida que segue, né pessoal? Galera, vamos lá. Hoje são 29 de janeiro de 2021, acabei de mandar uma entrada aqui no Grupo VIP, certo? Uma tipzinha de AVB. 16h41, mais de 10 minutos mais ou menos, 15 minutos. 16h41, Nordinha, né? Uma a 8, 500 metros. Então, mandei o link da B365 e mandei o AVB. 2, Galgo 2, vence o Galgo 4. Está vendo aqui, pessoal? Ode 161. Essa Ode 161 foi a Ode que, na hora que eu mandei, ela caiu para 161. Só que eu peguei a 1,83, certo? A prova que eu peguei a 1,83 está aqui, ó. Cadê aqui? Eu coloquei R$15,00, né? A 1,83, depois eu fiz outra entrada com a Ode 161. Coloquei mais R$400,00. O total é cheio que foi R$900,00. E voltou isso aqui de louco, certo, pessoal? Então, vamos lá. Vamos analisar esse AVB. Foi bem simples a análise, pessoal. Bem simples, bem... Bem... Bem fácil, vamos dizer assim, de fazer essa análise desse AVB. Usei poucos dados, certo? Então, vocês que querem, estão aprendendo agora, né? Analisar o AVB direitinho. Então, fica até o final do vídeo, que de repente vai ter uma dica aí que vocês vão pegar, certo? De repente, tem uma dica diferente aí. E, como eu disse, foi bem simples, bem rápido a análise que eu fiz nessa entrada. Até porque estavam faltando alguns dados e eu não tenho como escolher muito, né? Tenho que fazer a entrada. Então, vamos lá, pessoal. Eu apostei no... A Bet365 deu R$2,00 para vencer o R$4,00, certo? O resultado aqui, vocês já sabem, já estão vendo. Deu R$2,00 com fogo, cara. Com fogo. Se eu achar a corrida aqui, eu boto aqui para vocês verem. Vou tentar achar a corrida. Mas, deu por folga aqui, certo? Olha, back 2 e 4 em 1. Foi top esse AVB, certo? Então, vamos lá aqui. Vamos analisar aqui para vocês. Vamos lá no site da Greenhouse Tips. Tips.com.br, né? Aqui é o site que vocês já conhecem, né? Quem ainda não fez o cadastro, faça o cadastro grátis. Você não precisa assinar o site agora, não precisa entrar em VIP, nada. Nós temos o grupo free, né? Nós temos a ferramenta aí, você pode botar o seu cadastro grátis. Inclusive, tem algumas corridas liberadas lá de cortesia para você ir treinando e apostando, certo? E quando você se sente mais confiante na sua análise, quando você já pegar o jeito da coisa, é que você assina o VIP se quiser, assina a ferramenta, certo? Hoje está custando em R$90,30 dias. Direito a essa ferramenta liberada aqui, né? Todas as corridas liberadas, mais os três grupos do WhatsApp. Os três grupos VIP do WhatsApp, né? Cada grupo tem uma funcionalidade. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Pronto, está aqui a corrida. R$16,41, ótimo, né? Certo? A R$8,00, que é dos metros. A mesma corrida que eu mandei aqui na TIP, certo? Eu mandei... O AVB foi Galgo 2 contra Galgo 4. Então, vamos lá. De cara aqui, você já vê que o Galgo 2 está no post-pique, né? Então, está no post-pique, é interessante. De cara, você vê que o Galgo 4 é a zebra do nosso site. Sem remate e com remate. É as duas análises aqui. Então, vamos lá. Está no post-pique, beleza. Contra a zebra, né? Na própria análise da nossa ferramenta, do nosso site, o Galgo 2 é superior, certo, pessoal? Na própria análise. Então, isso já conta bom, certo? Overall, Galgo 2, 61. O overall do 4, 15, é muito baixo. Isso aqui era um lei dado. Era um lei... Os caras que fazem lei aí na Betfair, é lei 4, estava dado, certo? Porcentagem de win. Olha a porcentagem de win dele aqui, 6,62. 6%! Olha a minha porcentagem de win do meu Galgo 2 aqui, 24. 4 vezes mais, né? Então, enfim, é muita diferença. Deixa eu botar só eles dois para ficar mais fácil. 2 vezes 4, você clica aqui nessas caixinhas, vai abrir só eles dois, né? Clique em AVB, beleza. Pessoal, olha a pontuação, olha. 8 a 1, ou seja, tem 8 quesitos do Galgo 2, que é bem superior ao Galgo 4, certo? Aqui ele só ganhou em... Acho que ele é BRT, que fez um tempo mais rápido. Enfim. Pessoal, como o pouco eu disse a vocês que foi um pouco rápido essa análise. Vejam bem, ó. Esse Galgo aqui, ele correu naquela corrida HP. Se eu não me engano, eu olhei lá no site da Racing Post. 11 metros de diferença. Ele largou na frente, certo? Ele largou aqui na frente, se eu não me engano, 11 metros de diferença. Olha o tempo que ele fez, cara. 33 segundos. 33,10, certo? Então, vamos arredondar para 33. E o meu Galgo aqui, numa categoria melhor, olha, ele vinha de A8. Ele vinha de A8, fez 32,50. O meu Galgo, ele fez um tempo muito bom, né? 32,35. Sem contar que ele teve um BLK aqui, ó. Certo? Isso aqui, ó, bloqueado na curva 3. Isso aqui é uma trombada forte. Certo, pessoal? Vejam aqui na corrida anterior, o meu Galgo aqui, ele vinha de A8, a mesma categoria. Então, vocês vejam bem, ó. Mesma categoria, A8 e A8, certo? O meu Galgo, ele ganhou a corrida. Teve um CRD, né? Que é uma trombadazinha, uma batidazinha, vamos dizer assim. E ele fez 32,27. Ainda ganhou a corrida, certo? Fez 32,27. Então, olha aqui, ó. 32,53. Eu não sei se vocês percebem, ó. De 27 para 53, cara, isso é muito tempo nos Galgos. É muito tempo, é muito diferente, certo? Eu não estou botando nem esse daqui. Esse aqui é mais ainda, que está na casa dos 33. Então, imaginei, ó. Esse cara, na última corrida deles, vamos lá. Na última corrida deles, o meu Galgo, ele ficou em terceiro, ele teve uma trombada um pouco mais forte, né? Que, com certeza, caiu o tempo ainda mais, né? Com certeza caiu o tempo. Então, se ele corresse livre, vamos dizer assim. Então, ele teve um 32,35. E esse Galgo teve 33, na casa dos 33, cara. Quase um segundo. Então, e ainda corre no HP. Ou seja, cansou, ó. Ele cansou no final. O meu Galgo recupera. É um Galgo recuperador. Ele me deu uma recuperada boa. Aqui, ó. Saiu o segundo, ficou em primeiro. Veja que ele sempre está no pódio, ó. Esse Galgo 2 aqui, sempre está no pódio. Só aqui, na última corrida, que ele teve uma trombada e não chegou no pódio. Mas também, porque a categoria era melhor, né? Enfim. Esse Galgo, as últimas duas corridas, ele deu uma cansada. O tempo não está bacana. Cara, essa estava dada. Assim, eu imaginei que estava dada, apesar que o meu Galgo, ele faz 15,5 rei, certo? Inclusive, eu botei lá na tipa, ó. Pessoal, vamos com calma. Deixa eu ver aqui, né? Vamos com calma, que esse 2 está 15,5 rei. Eu sempre digo, é isso para o pessoal não ir sem gestão, ele colocar a banca toda lá. Colocar um stake alto, né? Tem uns doidos que fazem isso. Mas, enfim. Apesar de ser 15,5 rei, o 2 foi muito top. Foi muito top. Ganhou a corrida de ponta a ponta. Né? Então, pessoal. É isso aí, certo? Essa dica que eu queria deixar para vocês aí. A dica principal que eu fiz para essa corrida foi essa aqui, ó. O HP. O cara correu sozinho no HP. Largou sozinho no HP, né? Uns 100 metros na frente. Acho que foi 11 metros na frente. Ele largou na última corrida. Fez um tempo horrível. Cansou. Chegou quase em última. As últimas duas corridas. Em última e em penúltimo, certo? E meu Galgo, ele recupera. Tem um tempo melhor. Quer do tempo final melhor? Tem um tempo melhor, certo, pessoal? A categoria, nem se fala. A penúltima não fala categorias iguais. Só que a outra, ele já estava numa categoria melhor. E teve um tempo bom, numa categoria boa, certo? Olha o Splitter desse Galgo. Ele larga melhor, cara. Ele larga melhor. 5,27. 5,25. Se você for fazer uma média aqui desses outros três Splitter, ele possivelmente ia largar melhor aqui. Ó, 5,59, 5,34. Então, tudo está a favor desses dois. Certo, pessoal? É uma entrada boa de se fazer, uma entrada antes de ser uma oportunidade, certo? Fiz aqui a entrada, mandei lá para a galera, o pessoal pegou, muita gente entrou, né? Deu tempo entrar. Coloquei aí 900 reais de stake, voltou aí, sei lá, 400, 700 reais. Quer dizer, 700 reais aí, bem rápido a análise, certo? Bem rápido a análise. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da ideia de vídeos. Se inscrevam no canal, você chega na inscrita, para ver os próximos vídeos, como ficar fazendo mais frequente agora, né? E tamo junto. Qualquer coisa, é só chamar aí, deixar um comentário aí que a gente vai responder. Belezinha, pessoal? Vou deixar também o link do site, vou deixar o link do grupo free, no Telegram. E vou deixar também o site, né? GreenhouseTips.com.br, para você fazer seu cadastro grátis. Beleza? Fiquem todos os pondeiros, tchau, tchau.